Duna parte 2 finalmente está entre nós e que alegria, viu? Que deleite que foi assistir essa estreia no cinema. O diretor Denis Villeneuve traz uma adaptação com várias mudanças até bem significativas em relação ao livro, mas triunfa mais uma vez ao filmar o que muitos consideravam infilmável, né? Inclusive, eu particularmente gostei muito mais dessa segunda parte, que tá gigante de todas as formas possíveis. Então, hoje bora falar por aqui sobre Duna parte 2, sem spoilers. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aichler, esse é o Futurices, um canal voltado especialmente para ficção científica, futurologia e tecnologia. Então, para acompanhar aqui mais conteúdo sobre o universo Duna, por exemplo, já se inscreve aí se você não for inscrito, deixa o like que ajuda um montão. E vale dizer também que já tem vídeo aqui no canal sobre Duna, tá? Um com informações gerais importantes do primeiro livro de 65 da saga, para você se situar aí melhor nessa história, e outro com análise de Duna parte 1. Vou deixar os links para você aí na descrição. Adaptar Duna para os cinemas é um desafio que poucos cineastas tiveram coragem de abraçar, né? O romance clássico do Frank Herbert é um emaranhado complexo de questões, envolvendo religião, misticismo, tecnologia, filosofia, ecologia e tretas políticas interplanetárias entre casas nobres, facções religiosas e povos oprimidos. O livro foi traduzido pela primeira vez para as telas pelo tio David Lynch, em 84, mas a adaptação acabou sendo muito criticada por ser maçante demais, confusa, fora que muito da riqueza e complexidade do livro se perderam nessa transição da história para os cinemas. Aliás, nem o próprio Lynch curtiu a sua criação, né? Que sofreu vários problemas de produção e que também teve boa parte da sua duração original reduzida pela Universal Pictures, que prezava por um material mais palatável, digamos assim, para o público. Depois de 84, em 2000, tanto Duna quanto Messias de Duna, que é a sequência do primeiro livro, viraram uma minissérie pelo canal Sci-Fi, e dessa vez a adaptação até que teve uma boa recepção pelos fãs e pelos críticos, principalmente por ser muito mais fiel ao material fonte. Vale dizer também que na década de 70, antes do Lynch criar a sua adaptação, o diretor Alejandro Rodorowski, que era conhecido por seus filmes estranhos, visionários e surrealistas, tentou criar uma adaptação de Duna bastante biruleibe das ideias, mas não conseguiu seguir com a ideia porque faltou din-din para financiar o projeto, né? Eu queria muito ter visto esse filme acontecer, tá? Em 2021, é a vez do Tio Villeneuve adaptado Duna nos cinemas, e apesar da parte 1 do filme ter sido considerada lenta e estéreo para uma galera, no geral, ela deixou os fãs bastante felizes, principalmente por capturar ali a escala visual e a magnitude do clássico do Herbert. E a parte 2 do filme aparentemente agradou ainda mais, né? Provavelmente por ser mais ágil, mais dinâmica, com muito tiro, porrada e bomba, uma destreza inteligente na sequência dos acontecimentos, e personagens ainda mais complexos, lidando com conflitos tanto internos quanto externos, tudo isso, é claro, embalado na cinematografia detalhista e deslumbrante do Villeneuve. De alguma forma, o diretor então teve as manhas de criar o que parecia impossível, que é permanecer fiel ao livro, sob o disfarce de um grande sucesso de bilheteria. Isso porque, ironicamente, Duna parte 2 pode trazer um elenco com as estrelas mais quentes de Hollywood, um espetáculo visual absurdo, mas é tão sombrio e angustiante ao mesmo tempo, que parece quase um anti-blockbuster. E é por essas e outras que esse é, pra mim, de longe, o filme mais ambicioso do diretor. E se tem uma coisa que faz o Villeneuve se destacar como cineasta, é a sofisticação visual e estética dos seus filmes, né? O diretor tem a habilidade de criar mundos imersivos, geralmente com cenários grandiosos, minimalistas, e uma paleta de cores sempre escolhida ali com muito cuidado, pra evocar sentimentos específicos em quem assiste. Em Duna parte 2, isso também acontece, e assim como no primeiro filme, a forma como as cenas são filmadas é uma das coisas mais impressionantes aqui. Junto com o diretor de fotografia Greg Fraser, que é conhecido pelo seu trabalho em Batman, Rogue One e The Creator, o Villeneuve cria aqui cenários de outro mundo, que bizarramente passam uma sensação de familiaridade, tornando essa realidade extraterrestre super plausível e imersiva. Isso acontece principalmente porque a maior parte das cenas foram gravadas em lugares reais, na Jordânia, que depois foram combinadas com cenários artificiais e efeitos visuais. Então a Hacks é retratada como uma beleza ainda mais inóspita e brutal dessa vez, se tornando um mar dourado com eclipses solares e céus de fogo, e não há protetor labial suficiente que torne essa visita ao planeta selvagem mais confortável, viu? Aliás, em Duna eles usam o tal do traje estilador, né? Pra se livrar do calor, que é uma roupa especial pra armazenar e aproveitar todo tipo de umidade liberada pelo corpo humano, todo tipo mesmo. Mas enquanto essa tecnologia não chega por aqui, você pode aproveitar as inovações das roupas da Insider no calorão do dia a dia. Eu, por exemplo, moro em um deserto chamado Brasília, não sei se vocês conhecem, e aqui o bicho pega quando tá quente, tá? Então nas épocas mais quentes do ano eu uso muito as Tech T-shirts da Insider, porque são blusas muito levinhas e confortáveis, fora que tem uma tecnologia diferenciada e são anti-odores, sustentáveis, não desbotam nas lavagens, evaporam o suor mais rápido e também desamassam no corpo. Além das Tech T-shirts, a Insider tem também roupas versáteis e atemporais pra você tá no estilo em qualquer rolê da galáxia, e são peças com uma qualidade muito superior mesmo, viu? Vão durar muito tempo aí no seu guarda-roupa. Esse é um dos melhores momentos do ano pra você garantir as suas peças da Insider, porque esse mês é o mês do consumidor, então além do meu cupom especial FUTURISCIS15, que te dá 15% de desconto, estão rolando várias promoções no site, somando os descontos, você pode ganhar até 38% off. Vou deixar o link aí na descrição. Então vai lá e aproveita pra vestir o futuro agora com a Insider. Bom, e entre muitas peculiaridades que distinguem a estética de Duna Parte 2, uma das que mais me chamou atenção foi a escolha do Villeneuve na hora de retratar o planeta Guiedi Prime, que é o lar dos Harkorin. O planeta foi representado em preto e branco porque ele é banhado por um sol negro, que ao invés de expor as cores, mata elas completamente ao olho humano. O diretor diz que a ideia era criar um contraponto psicológico entre os Fremen e os Harkonnen, já que sim a Harkis, as cores saturadas e a exuberância representam um povo nativo. Em Jade Prime a gente vê um mundo de plástico, sem cor, sem natureza e sem vida, que muito representa a psique e índole obscura dos vilões calvos. Mas não é um preto e branco que a gente já tenha visto antes, né? É algo diferente mesmo, esquisito, uma coisa que realmente parece de outro mundo. E o Villeneuve e o Fraser conseguiram esse efeito filmando as cenas com uma câmera infravermelha adaptada. O resultado é realmente uma parada meio alien, né? Aliás, esse efeito somado às edificações negras e lisas do planeta, até me lembraram a estética do H.R. Giger, que é o artista plástico que deu origem ao visual do nosso Xenomor. Duna parte 2 também ganha um design de som bem caprichado, que combina ali os sons da areia do deserto, o tom áspero da linguagem dos Fremen, os golpes das adagas, o peso bruto dos Harkonnen e o bailado suave do Muad'Dib na areia, né? Nosso ratinho do deserto. A trilha do Hans Zimmer também tá espetacular aqui, traz um tema principal bem bruxesco, que parece que faz referência às Benedesserids, né? E também, é claro, a parte evidente de Duna que se inspira no Oriente Médio. Pra além da estética e do som, eu acho que muito do impacto de Duna 2 está em como o Villeneuve decide filmar essa adaptação. O filme trata de guerras grandiosas interplanetárias que podem definir o destino de uma galáxia inteira, então nada mais justo do que expor esses conflitos com planos super abertos, fazendo a gente compreender a dimensão das paisagens, a imponência dos cenários e exércitos, além da bestialidade colossal dos vermes de areia. Inclusive, eu não quero dar spoiler pra vocês aqui, tá, gente? Mas tem uma cena específica que um personagem, que vocês já devem saber qual que é, dá um de Beto Carreiro dos Vermes de Areia e é uma cena, assim, simplesmente fantástica. Me deu sudarese, pressão alta, palpitação, eu fiquei, assim, mal, porque é bom demais. Maravilhoso, incrível, fantástico. Então, sim, temos grandes cenas, grandes cenários, grandes multidões e, é claro, grandes acontecimentos no filme. E muito dessa grandiosidade de Duna bebe da fonte original das óperas espaciais, que é um gênero que se iniciou tendo esse maravilhamento e o épico como fundamentos principais pra criação de narrativas. A diferença em Duna é que essa escala maior na representação dos acontecimentos é justificada, né? E não fica só no mero apelo visual, porque existem aqui embates políticos e sociais que constroem essa dimensão titânica da história. Porém, por outro lado, o filme também abusa de planos super próximos e close-ups na hora de explorar os grandes conflitos internos dos personagens, como acontece com o protagonista Paul Atreides, interpretado brilhantemente pelo menino Timóteo Chalamet, que luta contra seus inimigos enquanto também tenta controlar o seu suposto destino messiânico. Aliás, Duna não é nada sutil em trazer uma discussão bastante polêmica sobre toda a problemática social que envolve líderes políticos religiosos, né? Sobre toda aquela coisa de messias e mitos que surgem de profecias e foram escolhidos por algo ou alguém superior pra salvar um povo e liderar uma sociedade, coisa que continua bizarramente atual, né? E é interessante como o filme constrói uma dualidade bastante realista na cabeça do menino Paulo, em que pra se salvar um povo, você ironicamente precisa sacrificar ele em guerras e batalhas, além de comandar sob um véu de imponência imaculada e inquestionável, enquanto as pessoas te seguem por uma admiração cega e a partir de certo momento por medo também. Então nessa parte 2, o cerne da história tem a ver com essa mitologia das religiões e as consequências nefastas que o fundamentalismo religioso traz pros povos, povos esses que geralmente estão num lugar de crise ou opressão e consequentemente estão desesperados por alguma solução divina, né? Um escolhido que mude esse cenário. Então seria Paulo Atreides esse escolhido? Olha, muita gente quer crer que sim, em especial o personagem Stilgar, interpretado pelo Javier Bardem, que pra mim também tá simplesmente sensacional aqui e que em vários momentos funciona como um alívio cômico eficaz pra um tema tão pesado, né? E se você, assim como eu, também reclamou do pouco tempo de tela da Zendaya no primeiro filme, ela volta como uma Shani muito mais presente ao acompanhar no protagonismo tanto a trajetória do seu povo como a ascensão controversa do Muad'Dib como líder messiânico do planeta. Inclusive a Fremen ganha aqui um destino diferente que o do livro, né? E se torna uma personagem mais independente e altruísta. E eu acho que essa modificação é muito legal porque dá oportunidade pra criar uma continuação com muitas surpresas dentro da franquia. A Lady Jessica, a mamãe do Paul, também tá muito mais presente nesse segundo filme e com uma vibe mais parecida com a dos livros, né? Que foi uma crítica minha à Duna 1, em que a Bene Gesserit parecia emocional demais. Na verdade, a Jessica quase que interpreta dois papéis aqui, né? Um antes e um depois de ter contato com um alucinógeno específico aí que é bastante importante nessa história. E aí aqui fica uma das minhas únicas ressalvas sobre o filme porque o Villeneuve acabou sendo, ao meu ver, minimalista até demais nessa parte lisérgica de Duna, né? Que por sinal é muito importante na mitologia. Então, eu confesso que tava querendo ver uma fritação um pouco mais elaborada, tá? Já que se o livro leva a gente numa trip muito louca, uma mídia imagética poderia elevar isso a um patamar um pouco mais elaborado, mais complexo. Então, eu acho que faltou arriscar um pouquinho mais, sabe? Traduzir com mais ênfase esse lado psicológico à Lucy Crazy de Duna pras telas. Bom, além disso tudo, temos personagens novos também em Duna 2, né? Como Fade Houta, interpretado pelo Austin Butler, que tá aterrorizante aqui como um psicopata careca sem sobrancelhas. A Bene Gesserit Lady Margot, interpretada pela Léa Seydoux, que teve, infelizmente, um papel bastante breve, porém aparentemente importante pra uma possível sequência de Duna, né? E a mesma coisa acontece com a princesa Irulan e a Alia Atreides, interpretadas pela Florence Pugh e a Anya Taylor-Joy, respectivamente. Então, são personagens com pouco tempo de tela, mas eu acho que elas surgem aqui realmente pra preparar ali o terreno pra uma adaptação de Messias de Duna, né? E pelo sucesso de bilheteria que os filmes têm sido até agora, eu acho que grandes são as chances da franquia continuar. Assim esperamos, né? No mais, eu acredito que Duna parte 2 continua a história do primeiro filme, mas traz uma experiência completamente nova pro público, aumentando o escopo e a escala com visuais ainda mais impressionantes e sequências enormes de ação, junto com uma temática que extrapola as telas e a ficção sobre o terreno instável que a fé aliada ao poder cria. Eu acho, então, que se o primeiro filme funciona pra construir esse mundo e pra situar a gente nele, o segundo vem pra justificar essa construção, desenrolando os entraves políticos e sociais desse universo e dando vazão pra que os personagens ajam e mudem nesse processo. Pra mim, o Villeneuve se superou nessa obra, tá? Entregando algo que é enorme e polido em todos os departamentos, mas que, ao mesmo tempo, é íntimo e pessoal na sua história, o que é um avanço técnico e narrativo significativo, em um período que, aparentemente, só blockbusters enérgicos, pirotécnicos e exagerados têm sido considerados relevantes. E sim, é um filme gigante de quase 3 horas, mas eu, pelo menos, não queria mais que acabasse, tá? Não queria voltar pro mundo real, porque é realmente um nível de imersão que faz tempo que eu não encontro dentro de uma sala de cinema. Aliás, se vocês puderem, vejam esse filme no cinema, tá? Se a sua cidade tiver a sala IMAX, veja no IMAX, porque eu acho que esse filme vai marcar, assim como Senhor dos Anéis ou Star Wars, por exemplo, marcaram. Então, aproveita pra assistir da melhor forma possível. Repito aqui o que eu falei sobre a parte 1, mas agora com mais ênfase ainda. Duna Parte 2 é uma homenagem fantástica ao trabalho do Frank Herbert e a ficção científica como um todo, fora que adiciona pra essa história tudo o que a Sete Martes pode oferecer de melhor, né? Que é uma cinematografia perfeccionista e inovadora, excelentes atuações e todo o impacto do som aliado à imagem. Como diz o Scorsese, né? Coitado, que já virou meme. Isso é cinema. E essa é a minha opinião. Me conta aí o que você achou de Duna Parte 2 e quais são as suas expectativas pra um próximo filme, né? Que a gente espera muito que aconteça. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo. E a gente se vê no futuro. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto